Rosas, orquídeas, copos de leite, camélias. No livro de hoje, todas as narrativas têm nomes de flores. Mas se você está pensando que essa resenha é colorida e primaveril, pode parar! O livro de hoje é duro, seco e fora da norma do agradável. Eu sou a Lívia Piccolo e você está no Livrogram. No livro Flores, do mexicano Mário Belatim, todas as narrativas têm nomes de flores. Logo no começo, conhecemos um dos personagens, o escritor que protagoniza e escreve a história. Sabemos que ele frequenta uma mesquita e tem uma perna ortopédica. Sempre que vai rezar, o escritor deixa sua perna ortopédica do lado de fora, junto com os sapatos dos fiéis, que obrigatoriamente devem ficar na porta da mesquita. Imagens bizarras e corpos anômalos são características da prosa desse misterioso autor. O livro Flores se aproxima da linguagem cinematográfica, com elipses de tempo e cortes secos. Aqui, a gente precisa ler as várias narrativas independentes para aprendermos o todo que o autor nos propõe. Sexualidade, agressividade, religiosidade são temas que o Mário Belatim aborda, sempre através dos acontecimentos que envolvem personagens incomuns. Um cientista que descobre um medicamento que causa deformações físicas, gêmeos sem braços nem pernas, e um amante outonal que se sente atraído por velhos. Anômalo também é o projeto editorial da Cossack Naif, que resolveu deixar a lombada e a costura aparente, e colocou o livro dentro de um saco plástico. O personagem do escritor tem sonhos místicos, e em determinado momento é tratado com o nome do próprio autor, Mário Belatim. Ficção e realidade se misturam nesse livro único. Se você se interessa pelos novos caminhos da prosa contemporânea, você precisa ler. Esse foi o meu primeiro livro do Mário Belatim. Eu adorei! Eu estou lendo várias entrevistas que ele deu, e já pensando no próximo título que eu vou ler. Quem me emprestou esse livro foi minha amiga Paula Marujo. Paula, super obrigada! E você, já leu Mário Belatim? Escreve aqui embaixo, eu vou adorar ler e responder. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, seguir a gente no Facebook, Instagram e Snapchat, a gente está por toda parte. Dê sugestões e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho